Olá, venho por meio desse vídeo tentar demonstrar um pouco do que sabemos sobre esse pequeno filo conhecido como ciclióforo. Meu grupo de pseudo-pesquisadores é composta por Andrei, Amanda, Camila, Flávio, Vítor e Demetrios, que sou eu mesmo. E a única coisa que nós temos em comum um com o outro é que nós não gostamos de engenharia química. O filo cicliófora, conhecido também como ciclióforos, é um grupo de metazuares pertencente ao reino animal. Possuem um único gênero, denominado símbion, e são associados a algumas espécies de lagostas, onde estão em uma relação de comensalismo. Possuem duas espécies descritas e uma que ainda não foi nomeada, sendo a primeira espécie descoberta em 1995. São organismos microscópicos multicelulares que vivem fixados aos milhares nas peças vocais de algumas espécies de lagostas. Os cilifórios apresentam uma simetria bilateral, cutícula fibrilar, microvilosidade, epiderme variando conforme a fase. A larva é multiciliada, já o adulto só aparenta cílios no anel bucal, onde contém células epitelimusculares e epitelimuticiliados. São aparentemente acelomatos, dotados de grandes células de mesenquina, entre a parede do corpo e o trato digestivo, com um tecido conjuntivo compacto, ausência de musculatura em camadas, tendo apenas presença em alguns músculos individuais. O corpo desse organismo é dividido em quatro partes, um funil bucal anterior, um tronco oval, um pedúnculo e um disco adesivo posterior, sendo os dois últimos compostos por cutícula. Organismos adultos que se alimentam têm aproximadamente 350 micrômetros de comprimento e 100 micrômetros de largura, mas os machos são anões. Apresentando algumas peculiaridades, são menores tendo em torno de 85 micrômetros, não possuem trato digestivo nem funil bucal. São preenchidos por uma grande quantidade de células mesenquina e pacotes de espermatozoides em desenvolvimento. A circulação e as trocas gasosas são provavelmente executadas por difusão simples. Um par de protonefritos bulboflama está presente em um dos estados larvais, mas ainda não foi identificado nos organismos adultos. Possui um gânglio cerebral situado na base do funil bucal, mas nenhum outro elemento do sistema nervoso foi ainda identificado. A primeira espécie descoberta, pertencente ao gênero símbion, foi encontrada fixada às peças bucais de uma espécie de lagosta, conhecida como a lagosta da Noruega. Foi nomeada como símbion pandora pelos seus pesquisadores. Já a segunda espécie de cicliófora foi encontrada no ano de 2006, nomeada de símbio-americanos devido ao seu hospedeiro ser a lagosta americana. E a terceira espécie foi encontrada na lagosta europeia, porém essa ainda se encontra em fase de classificação. Indivíduos adultos capazes de se alimentar fazem isso por meio de suspensão. Utilizando-se de seus cílios localizados no anel bucal, cria uma corrente de água que leva partículas de alimento para dentro do funil bucal, fechando o mesmo por meio de esfínctris originados pela ordenância de células epidérmicas ciliadas com as células contráteis. O funil bucal leva ao esôfago, ao estômago, ao intestino, ao reto e ao ânus, sendo que toda a extensão do trato digestivo é ciliada. Há duas fibras musculares que se estendem desde a base dorsal do funil bucal até o lado ventral do tronco oval, provavelmente servindo para mover o funil durante a alimentação. Os machos não possuem meios para se alimentar, por isso ficam fixados em adultos que já se alimentam. Os ciclióforos possuem um ciclo reprodutivo muito complexo, alternando entre reproduções assexuadas e sexuadas. Na reprodução assexuada, fêmeas produzem larvas pandora que se libertam do adulto de origem, fixam-se no mesmo hospedeiro e crescem em novos adultos. A reprodução sexuada desses organismos acontece na mesma época em que a lagosta está no final do ciclo de muda, onde esses organismos, que são dióicos, formam um broto que dá origem a um macho anão que se liberta e adere a outro adulto próximo, podendo conter um provável broto de fêmea. O broto de fêmea, por sua vez, aloja um ócito em desenvolvimento. Por meio de um pênis cuticular, o macho fecunda esse broto de fêmea, que escapa carregando o ovo fertilizado. O broto de fêmea é solto e adere ao mesmo hospedeiro. Seu embrião desenvolve-se em uma larva cordóide. Essa larva deixa a fêmea e é provavelmente o caminho pelo qual a dispersão até novos hospedeiros é alcançada. A anatomia da larva cordóide sugere que essa é uma larva trocófora modificada. Olha só, olha ela e ближiste imbeiro. E isso tá falando, a gente só olha por lá. Um tá conhecida agora eu. Altas, assimal.